A Câmara de Vereadores de Farroupilha aprovou por unanimidade a indicação de setembrino Domingos da Min para a denominação de rua. A aprovação se deu na sessão desta terça-feira, que também contou com a presença de familiares do saudoso setembrino Domingos da Min. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador Fernando Silvestrin e recebeu o apoio de outras bancadas políticas no Legislativo Municipal. O próprio presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha apresentou um breve histórico da vida de setembrino Domingos da Min na tribuna do Legislativo Municipal. O cidadão faroupilhense setembrino Domingos da Min, nascido em Vila Jânce, Faroupilha, aos 20 dias de setembro de 1926. Filho de Jocondo Luiz da Min e Faustina Feltrin da Min, casado com Tereza Fontanella da Min, pai de Alberto José da Min, Marejane da Min Felipe, que está aqui presente, obrigado pela presença, e também o Jocondo Augusto da Min. E a avó do Tiago Giocondo da Min, Andressa Fernanda da Min, Felipe da Min, Felipe, Germano da Min, Maria Carolina Andriguete da Min. O setembrino foi residente do bairro Nova Vicência, desde criança, morava atrás da igreja do bairro, sempre morou aí. A vida do cidadão dele foi sempre ligada ao clube lá do Santarita, onde ele foi homenageado nos 90 anos, lá no clube, em 2018, pelos 90 anos de clube. Participou também da Associação dos Moradores do Bairro, sendo membro atuante, tanto no aspecto de convívio social, como busca de melhorias do bairro. Foi fabriqueiro da igreja, fazendo parte da diretoria, que idealizou, trabalhou e ajudou a construir o salão da comunidade da igreja. Então, nós temos aquele belo salão, também por causa dele. Como profissional, foi mecânico na oficina Autofaropilha, por 27 anos. Na mesma localidade, na rua Avenida Santarita. Também foi reconhecido como profissional competente e confiável. Atendeu, inclusive, um cidadão representativo de Faropilha. O seu nome pessoal, o seu amigo pessoal era o doutor Jaime Rosley, onde que prestou assistência quando Jaime e seu filho, o doutor Jaime, participavam no Rali Nacional de Regularidade, o qual ocorreu no centro e no norte do país, colocando Faropilha na mídia nacional. Então, por isso, nobres vereadores, eu gostaria de pedir urgência nesse projeto de lei, até porque os familiares e amigos estão nessa noite aqui, e que fosse votado também nessa noite. Então, por isso que eu estou pedindo o pedido de urgência. E também, eu quero dizer, por esse motivo, eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto de lei, como uma singela forma de homenagear esse cidadão que contribuiu tanto para o nosso município. A filha de setembrino Domingos Damin, a professora Marijane Damin Filipe, falou à reportagem da TV Serra sobre a emoção de ver o nome de seu pai ser acolhido para a denominação de rua em Faropilha. Ah, com certeza, é emocionante, né? É um reconhecimento pelo que o meu pai fez por esta cidade, pelo amor que ele tinha pela população que ele atendia como mecânico de automóvel, pela dedicação dele ao Clube Santa Rita, por ter sido fabriqueiro na igreja, ter auxiliado a construção, a idealização e construção do salão comunitário. Era uma pessoa que participava muito socialmente. Era uma pessoa que gostava de gente, muito simples. Uma pessoa honesta, justa. O meu irmão, meus irmãos e eu, o Alberto José Damin, o Geocondo Augusto Damin, eu mesma, nós somos o reflexo da educação e do exemplo que a minha mãe e ele nos deram, não é? Então, é emocionante. Não tem como não se emocionar ouvindo os vereadores, muitos que o conheceram pessoalmente e dando o seu depoimento da pessoa simples, honesta, cumpridora dos seus deveres. Um exemplo que não me lembro de ter tido alguma coisa de negativo. Nós somos as pessoas que somos, nós os filhos, nós somos os profissionais que fomos e somos exatamente pelo exemplo dele. Os seres humanos, o amor que se tem pelas pessoas, pelos outros seres humanos, pelos seres vivos que estão ao nosso redor e que existem nesse mundo. Então, ficamos muito felizes. O Geocondo e eu, meu irmão mais velho já é falecido, mas o Geocondo e eu, o Sérgio, meu marido, o Estrelinha, como disse o Gasolina, né? E os amigos aqui conosco, o Carlos Silvestrin, a Bernadette, o Sr. Romeu Silvestrin e a Inês Silvestrin também, os amigos aqui junto. Isso tudo nos emociona. E, na verdade, é exatamente o que nos faz feliz. É o que nos faz reconhecer o que é importante nessa vida. É o que a gente deixa para as outras pessoas e o que a gente contribui positivamente na nossa sociedade. O envolvimento comunitário foi a grande marca do seu pai. Ele nunca mediu esforços para o bem comum da comunidade, das pessoas que ele tinha como amigos, enfim, conhecidos? Sim, com certeza. Ele queria contribuir. Ele queria fazer dentro das possibilidades dele, né? O que estava ao alcance dele. E ele estava sempre disponível. E fez isso até que pôde, né? Depois, com a idade, as limitações, então começaram as dificuldades, não é? Mas, enquanto pôde, contribuiu com as pessoas, com os seres humanos. Também um momento especial, porque você cita dos valores colocados pelo pai, pela mãe. Na verdade, todos nós temos, carregamos esta bagagem. Os valores é que elevam o ser humano? Com certeza, né? E eu, como professora de quase 40 anos de magistério, desde a educação infantil até o ensino superior, porque encerrei minha carreira trabalhando com o ensino superior também, a gente sabe o quanto é importante a família. E a família não apenas em palavras, mas a família em atitudes. Os atos mostram quem nós somos. Então, é muito bom ter uma família que nos dê essa sustentação e que nos deixe com orgulho de fazer parte da família, de ser parte integrante desse projeto mini de uma sociedade que inicia na nossa família. Marijane, para concluirmos, nos conte como foi todo o processo para o encaminhamento, enfim, da sugestão do nome de Setembrino Domingos da Min para ser colocado em nome de rua aqui no município de Farroupilha. Você procurou o Fernando Silvestre? Sim, nós conversamos entre nós, família, né? Se todo mundo concordava, que achava que seria uma boa atitude, todos concordaram. Então, como eu, professora de língua portuguesa, fiquei com a incumbência de fazer o currículo e procurar o Fernando, o filho da dona Inês ali e do seu Romeu. Então, ele foi o candidato a vereador e eu conversei com ele. Ele disse, olha, nós gostaríamos, se fosse possível. Claro, dentro das possibilidades, né? Não se pode exigir nada, afinal de contas, eles também têm as suas limitações aqui na própria Câmara de Vereadores. E ele disse que faria o possível para encaminhar e que depois os passos, então, aconteceriam naturalmente. Ele disse que não poderia prometer que realmente aconteceria, mas que ele faria parte dele como vereador. E nós aguardamos e, nesse tempo, realmente, hoje foi votado. E agora, com o aval do senhor prefeito municipal, com certeza, a rua terá o nome, né? Se tudo correr bem, novamente. Se o prefeito realmente, o senhor Pedro Pedroso, concordar e assinar, teremos a rua com o nome do meu pai. Com a aprovação do Legislativo Municipal, agora o projeto de lei segue para a sanção do prefeito municipal de Fagopilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.